O que foi? Sim, mas isso para mim é o menor dos problemas. O problema não é ruim. Se tu insistes em valorizar esse problema, eu acho que não estás querendo dizer, tipo, não valorizes isso. O que me deixou chateado ontem não foi esta situação. A situação para mim foi resolvida. A situação pior foi entre mim e ti. Depois, é outro assunto. Mas tu continuas a falar ainda sobre isso, da forma como falaste agora no almoço? Claro. Ele voltou a dizer que eu era doutor quando não consegue admitir. Mas desvaloriza. Não, eu sei o que é que estou falando. Está bem? Sei quais são as intenções e tem que ser falado. Ok, mas desvaloriza as coisas. Há coisas que não merecem importância. Há palavras, tipo, que não... Que é melhor não ligar, entende? É, então não vamos ligar a nada. Não, não é isso. Vamos deixar que tudo aconteça e não ligamos a nada. Não é isso, não é isso que estou a dizer. Não vivemos, não falamos, não... Não, não é isso que estou a dizer. Não, pelo contrário. Se tu não gostas de uma coisa, eu acho muito bem que dizes a tua opinião. Mas desta tua opinião, pronto, acabou e já não se dá a nossa opinião. Então, cantar a sol, ou seja, cantar sozinho aqui, não envolver... Está bem, mas tu estás a ficar numa coisa que já passou. O que é que estás a dizer numa coisa que já passou? O que é que estás a dizer numa coisa que já passou? Mantim a minha convicção e vão-me manter. Está bem. Queres-te manter? Tu sabes o que queres da tua opinião. Claro que sei. Claro que sei. Queres continuar a valorizar uma coisa e insistir? É valorizar. É comentar aquilo que não está certo. Está bem. Ok, mas não desvaloreça só. Eu estou bem. Eu estou tranquilo. Juro que estou tranquilo. Se eu estou mais sério, é por causa de mim e ti. Mais nada. Não tem nada a ver com ele. Com ele posso ser bem. Eu também. Eu não estou preocupado. Nada. Com ele posso ser bem. O que me afeta mais são eu e tu? Porque eu gosto de ti. E esse é o que mais me afeta. Para o resto.